Por aqui o que não falta é veículo, de tudo quanto é jeito. Ônibus, moto, carro, carro de som, até carrinho de recicláveis. A gente tem que ter paciência, atenção no trânsito, não ver quem vem com a lateral do lado, tem muito respeito. É, pra transitar na região da 44, tem que ter um estoque extra de paciência. Paciência tem que ser o sobrenome. Caraca, tá bem intenso, hein? Muito carro aí, o pessoal não tá respeitando a sinalização do vermelho do paro e tá continuando normal. Tá bem pesado mesmo, bem congestionado, mas sempre nessa época é esse movimento aí que tá tendo hoje. O Eric veio fazer compras com a família e preferiu evitar o estresse. Pagou estacionamento particular, bem longe. Não tem jeito, não tem nem vaga, né? Como é que faz? Na outra ponta, o motorista por aplicativo contrariado, arrependido de ter vindo. Tá complicado, viu? Vim entregar uma encomenda aqui, mas não encontro passageiro, não encontro destinatário, que tá muito difícil andar aqui. O pedestre também faz parte do trânsito, claro, e precisa redobrar a atenção pra não ser atropelado. Quem acha bom demais toda essa agitação é o Luan Kennedy. Ele quer mesmo, é muito congestionamento. Quanto mais trânsito, melhor, viu? É muito bom aqui esse local aqui, então quando o sol abre a gente aproveita pra poder ganhar o dinheiro. A expectativa de movimento nos últimos dias anteriores ao Natal, aqui na região da 44, é grande, sobretudo nesta sexta-feira. No total, 500 mil pessoas devem passar por aqui. A recomendação pra quem puder é deixar o carro próprio em casa e chamar um transporte por aplicativo, ou até mesmo usar um meio alternativo. Foi o que fez a Jerusa. Veio de bike fazer compras, gastar dinheiro e calorias. Queima caloria e economiza na gasola ainda, né? O policiamento na região foi reforçado para a segurança dos clientes. E agentes da Secretaria de Mobilidade estão posicionados para orientar os motoristas e fazer o trânsito fluir melhor. Os pontos estratégicos como a Avenida 44 com a Contorno, a Leste-Oeste com a Contorno 44 com a Avenida Leste-Oeste, nós estamos nesses pontos onde, geralmente, as pessoas acabam fechando o cruzamento, estamos com os agentes de trânsito para não deixar o cruzamento fechar. No estacionamento, estamos também com equipes fazendo a fiscalização para dar rotatividade o máximo possível de clientes que acabam chegando para compras.